Um caso que marcou a imprensa brasileira. Aconteceu nos anos 90, quando donos de uma escola foram acusados pela polícia de abusar sexualmente de crianças. O avanço das investigações e novos laudos periciais comprovaram que eles eram inocentes. Valmir Salaro foi o repórter que fez a primeira reportagem sobre a escola base. 28 anos depois, ele revisitou esse episódio doloroso num documentário que está sendo lançado agora. Numa sala de cinema cheia, três pessoas juntas, pela primeira vez, vão acompanhar o filme que conta a história de todas elas. A história que mudou para sempre a vida do filho de um casal preso injustamente, de uma mulher acusada de um crime que não cometeu e de um jornalista. Estão prontas as primeiras cédulas da nova moeda. O real. A cena volta a Interlagos para rever a curva maldita. Essa história começa em março de 1994. Foi quando o repórter recebeu a denúncia de algumas mães contra donos da escola onde seus filhos estudavam. A fachada da pré-escola base na região central de São Paulo pode esconder uma agência que alugava crianças para fotos e vídeos pornográficos. E eu fiz a reportagem do caso da escola base, foi a primeira vez, para o Jornal Nacional. E aquilo explodiu. No dia seguinte, as manchetes pipocavam em jornais e outras emissoras de TV. Tudo baseado na denúncia das mães. Um filho seu é levado a fazer uma coisa, você não sabe. Ele conta, ele chorou. Foram tiradas fotos eróticas de adultos com ela. E num laudo que chegou por telex para a polícia 24 horas depois das primeiras denúncias. O senhor está convencido de que houve práticas liminosas? Isso já está provado. O maior desafio da polícia agora é descobrir uma... Parecia ser mais uma das várias histórias policiais que Valmir Salaro, 42 anos de carreira, cobriu. Mas não foi. Valmir, eu te conheço há 10 anos e desde que eu comecei a trabalhar no Fantástico. E você é uma pessoa divertida nas nossas reuniões de pauta, nas conversas informais. Mas toda vez que você toca no assunto escola base, aí tudo muda, né? Eu era uma voz solitária, porque a maioria dos jornalistas que cobriu esse caso nunca quiseram falar sobre o erro. As pessoas, obviamente, preferem falar sobre os acertos e as grandes reportagens que fizeram. Eu não. Eu acho importante falar sobre o erro da escola base em todos os aspectos, para alertar não só os colegas nossos de redação, mas também os novos jornalistas que estão vindo para ficar no nosso lugar ou trabalhar junto com a gente. Eu acho que muitas vezes as pessoas veem o jornalista como um herói. E aí quando você mostra um jornalista consagrado, se abrindo dessa forma, falando sobre uma dor que ele carrega, eu acho que de alguma forma serve para mostrar, para humanizar um pouco o jornalismo. E os jornalistas, eu acho que de alguma forma também aproxima as pessoas do jornalismo. Vocês em si têm que ponderar muito o que falam. O que vocês falam tem muita vida. Nas faculdades de jornalismo, o caso de escola base é sempre citado, debatido, porque ele deixou uma cicatriz na história da imprensa. Os diretores e professores da escola de educação infantil base não apareceram mais depois das denúncias de que várias crianças que estudam aqui foram vítimas de abuso sexual. Uma coisa que me assustou muito foi que houve a notícia, no dia seguinte a escola estava fechada, no mesmo dia a escola foi depredada, foi pichada. A primeira consequência para a escola, visivelmente mais impactante, é a depredação. Naquela época, uma época pré-redes sociais, com uma acusação desse tipo. E aí você tem as consequências para a vida das pessoas. A escola era o sonho. Eu tive duas coisas massacradas, o meu lar e a escola. Então, o meu santuário e o meu sonho. Não só as pessoas, mas a família das pessoas, né? Quando o Valmir Salário deu em primeira mão a notícia dos meus pais, eu tinha 14 anos na época, foi uma revolta tão grande que se a gente se entrombasse, se encontrasse mesmo ele querendo pedir desculpa, mesmo ele falando, olha, eu errei, eu acho que ele teria dado uns socos ali. A gente consegue mergulhar na vida dos filhos dos donos. E eles contam que durante boa parte da vida deles, eles não estavam com os pais por perto, porque os pais tiveram que fugir. Eu dormi e quando acordei eu não tinha mais meus pais. Ai, eu vou chorar. O que aconteceu foi em 94, foi que a vida de um repórter se cruzou com a vida de pessoas que foram acusadas de abuso sexual. E essas vidas todas, ao se cruzarem, elas foram modificadas. Passados 28 anos, essas vidas se reencontram, provocadas por esse documentário. E conforme esse passado é resgatado, o Valmir é transformado. As pessoas que o Valmir encontra são transformadas. E eu espero que as pessoas que vão assistir esse documentário sejam transformadas também. A estreia para o público foi marcada por muita emoção. Agora, na escola base, um repórter enfrenta o passado, está disponível no Globoplay. Sou outra pessoa, por causa do caso, né, também. Grande parte da minha vida é por causa do caso. Botar o passado aí dá uma dor, né, de ter visto tudo aquilo, ter coisas que eu não sabia. Então aí eu comecei a ver notícias que eu não tinha visto. Então aquilo mexeu, né. Então eu comecei a ver notícias que eu não tinha visto. Eu acho que eu não tinha visto.